eu acabei de chegar da caçada de hoje e a caçada de hoje foi um notebook de eu peguei um notebook que vem com a tela toda estourada uma marquinha que eu não ligo dá pra ver que a tela tá fudida e eu não sei se algum tipo de processador bom mas ele é um computador que vem por padrão com windows aqui dá pra ver quem conhece sabe que é do windows 8 eu peguei esse notebook e esse hd de 500 gb por 25 reais eu sei que eu paguei acho que foi justo eu ter pagado caro por ter ido incomodar toda semana o cara lá mas se esse notebook tiver com ssd já valeu a pena esse notebook tem cara de ser daqueles que vem com ssd ah merda porque eu tenho que abrir minha boca e tá com cara de quem já foi trocado puta merda fudido depois a gente deu memória como não mostra mas não tá com cara nem de sddr4 ou algo assim beleza eu vou montar de volta aqui sem o hd eu vou montar de volta só com a memória pra testar mas dá pra ver que o hd já foi de f e agora eu vou montar o notebook inteiro com leitor de disquete aqui qual é a chance de ter um hd ou um ssd aqui dentro muito raro até porque esses adaptadores aqui não é a bateria tá aqui ó tá vou desmontar essa bosta merda com certeza essa bosta já foi desmontada mas eu quero ver se eu conectar tá pois será que vai dar algum sinal cadê o conector de energia cadê o conector ah tá aqui vish se o conector de energia evaporou não ah aqui tá o conector de energia eita louco ah agora eu consegui separei em dois ah a impressão minha desparafusar essa porra toda é desparafusar é tudo a placa tá solta ou quase solta caralho ah que que é isso aqui é do coisa lá isso aqui é o que eu tenho que conectar aqui eu fiz um monte de teste no notebook lixo o que eu aproveitei foi isso aqui uma memória aqui que eu vou interrogação é e esse hdzinho aqui como como saber se um hd tá meia boca você pega e faz o seguinte você dá duas sacudidinha bem leve assim ó não me vai sacudir com força mas se tu sentir que tem algo solto tá ruim agora se tu não sentir que não tem nada solto é uma incógnita se tá estragado ou não pode ser hd de 500 gigas aqui ó que eu também não tenho certeza se tá funcionando mas deve tá porque não tem nenhum possível arranhão aqui nada aqui pela câmera tá ruim mas não tá tão ruim assim visualmente o hd não tá com cara de quem foi batido o moleque está bom e aquela técnica de dar uma sacudidinha de leve assim ó você não percebe nada solto nada batendo assim então deve tá bom é não tá floxo aqui e esse aqui é de 500 gigas 500 ali ó tá e daí foda-se hd de 500 7200 RPM hd padrão hd padrão assim padrão 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 mesmo é isso isso aqui tudo eu paguei 25 reais botem nos comentários se vocês acham que valeu memória se fosse de 8 gigas eu tenho certeza que só 25 reais valeria mas só que eu não sei e ela tá bem empurrada aqui ó eu não sei como é que é essa des... tchau 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 Tchau, tchau.